Olá, gente! Antes da conversa do PH de hoje, eu tenho um convite para você. Entra aí no nosso canal, se inscreve, é o hashtag Conversa do PH. Ah, não esquece de clicar no sininho, para sempre que a gente postar um vídeo, você ser notificado. Oi, gente, tudo bem? Bem, nossa conversa hoje é uma conversa bastante reflexiva, tomando por mote o atual momento que a gente está vivendo no nosso país, um momento que nós estamos sendo governado por um presidente que é o chefe do nosso poder executivo, que, ao que parece, não pensa e não mede muito as palavras. São vários os episódios, nesses 200 dias, que revelam um certo grau de destempero do presidente da República. E a gente sabe que o Brasil é uma das maiores democracias mundiais e que tem o sustentáculo dessa democracia pautado na Constituição, que são os seus três poderes, que são independentes, porém harmônicos entre si. Os três poderes que são o legislativo, o executivo e o judiciário. A reflexão que eu queria fazer com vocês hoje diz respeito qual é o papel nosso, cidadão comum, eleitor, na construção desses três poderes. Se nós formos analisar os números rapidamente, eu não vou entrar em minúcias desses números, mas os números da eleição presidencial, o atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito com pouco mais de 57 milhões de votos. O segundo colocado no segundo turno, Fernando Haddad, teve ali 47 milhões de votos. E se você somar os votos brancos, os votos nulos, e se somar ali também as abstenções, nós temos algo em torno de 32 milhões de votos. E significa o quê? Que dos brasileiros aptos a votarem, um em cada três ou não compareceu às urnas no segundo turno, ou então anulou e deu voto em branco. Pois bem, onde que eu quero chegar com essa reflexão? O poder legislativo, tanto no âmbito municipal, como no âmbito estadual, como no âmbito federal, eu estou falando aí de câmaras de vereadores, eu estou falando de assembleias legislativas, eu estou falando da Câmara Federal e do Senado Federal, ou seja, esse é o nosso poder legislativo. Esses deputados, senadores e no caso do município, os vereadores, eles são eleitos pelo povo. É o ato de nós irmos lá no dia da eleição digital, númerozinho e dá o confirma, que vai outorgar a esses representantes do povo o direito de construir o arcabouço de leis, o conjunto de leis no âmbito do município, no âmbito do Estado e no âmbito da União, que vão regulamentar a nossa vida. Então, na hora que você elege um vereador, na hora que você elege um deputado, quer seja ele estadual, quer seja ele federal, na hora que você elege um senador, na verdade você está dando poderes, uma espécie de cheque em branco, para que essa turma decida se aprova ou não as leis que vão regular a nossa vida, como agora recentemente a emenda à Constituição da Reforma da Previdência. Como, por exemplo, o projeto de lei do Futurice, que vai passar também no Congresso, e tantas outras leis que mexem com a nossa vida, com o nosso bolso, nossa saúde, nosso cotidiano. Pois bem, então, a base da Constituição do poder legislativo é o voto. O poder executivo, que é exercido no âmbito do município pelo prefeito, no âmbito do Estado pelo governador e no âmbito da União pelo presidente da República, também é um poder que é outorgado pelo povo, através do voto. É o ato de você ir lá, no dia da eleição, colocar o númerozinho na urna e dar o confirma que vai eleger o prefeito, o governador e o presidente da República. E você, então, outorga a esses mandatários da democracia poderes para que possam gerir e executar o orçamento, as medidas de saúde, de educação. Isso também mexe muito com a nossa vida. Pois bem, por fim, vem o poder judiciário, que tem a sua representação máxima na Corte Suprema do país, qual seja o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros. E adivinha quem é que nomeia os 11 ministros? O presidente da República, que de maneira indireta está exercendo esse poder do povo. Ou seja, ao elegermos o presidente da República, ele é quem vai nomear os ministros do Supremo. Ou seja, de maneira indireta, o povo também está dando poder ao presidente da República para que ele possa nomear os ministros do Supremo. Então, com isso, eu quero só mostrar a vocês que o poder na mão do povo, dado pela Constituição de 1988, é extraordinariamente grande. Porque nós, com o nosso voto, elegemos os deputados, os senadores e os vereadores no âmbito do município que vão construir as leis que vão regulamentar a nossa vida. Nós, com o nosso voto, é que elegemos prefeitos, governadores e o presidente que vai executar o orçamento e as ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, de maneira indireta, ao elegermos o presidente, nós também estamos dando a ele poderes para que ele possa eleger, ou possa nomear, melhor dizendo, os ministros da Suprema Corte desse país. Então, vejam o poder que o nosso voto tem. E aí, a reflexão final que eu quero fazer para encerrar esse vídeo de hoje, que é um vídeo curto, é que, quando nós vamos para a urna, duas situações eu penso que devam ocorrer. Primeiro, aquele que decidiu ir votar, ele deve necessariamente fazer uma pesquisa de quais são os candidatos, o histórico de vida desses candidatos, para poder fazer a melhor opção. Porque você, ao votar, vai outorgar um poder enorme àquele político. Segundo, acredito que, para votar, a gente deva se despir de todos e quaisquer ranços, preconceitos, ódios. Porque, quando você transfere o ranço, o preconceito e o ódio no voto, você está contribuindo para piorar a vida sua e da população, de uma maneira geral. E uma outra reflexão que eu queria fazer é que as pessoas que decidem anular, decidem votar em branco, ou que simplesmente não comparecem à eleição, estão dando um poder maior ainda àqueles que resolveram comparecer. Porque, na medida em que eu estou me abstendo, que eu estou abrindo mão do direito de votar, eu estou dizendo, não, o que vocês decidirem, eu vou acatar. Então, esses são os grandes problemas que o Brasil enfrenta, terá que enfrentar, para poder tornar-se uma democracia robusta e mais equilibrada. Nós temos que conscientizar a população para a importância do voto. De certo é que eu acho que nós temos que lutar cada vez mais, nos unir pela luta a favor do voto consciente, pela luta a favor do voto desprovido de ranços, preconceitos e qualquer tipo de intolerância, porque, senão, nós vamos eleger governantes políticos que vão nos representar muito mal, mas que vão nos representar com poderes otorgados pelo nosso voto. Isso é fato. Nós correremos o risco de botar na presença da República pessoas como Jair Bolsonaro, que demonstram não ter competência para o cargo, demonstram não ter equilíbrio emocional para o cargo. Isso é muito grave, porque gera uma série de tensões sociais que podem levar a uma situação muito mais grave do que a que nós vivemos atualmente. Lembrando sempre que um presidente pode editar medidas provisórias que têm força de lei e que têm um impacto muito grande na vida de todas as pessoas. Só o presidente Jair Bolsonaro já editou, em média, uma medida provisória e meia por dia de governo. Então, vê a grande preocupação que a gente pode vir a ter com uma pessoa que mostra o desequilíbrio que ele mostra com a caneta na mão com um poder como esse. Então, fica aí a reflexão para que nós possamos fazer, nas próximas eleições, já agora em 2020, esse exercício de dar o nosso voto a quem realmente merece, a quem realmente está optando por entrar na política ou que já está na política, mas que tem um histórico de contribuição à sociedade e à população de uma maneira geral. Forte abraço a todos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí